Salve galera, hoje o vídeo é na cidade de Piracicaba, a gente deu um pulinho lá junto com essa galera top aí, tomar aquele pinho lá da alma da videira, top, e depois a gente deu um pulo lá na rua do porto, como é aquele peixinho lá, o filhote, então espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aquele joinha, aquele like que ajuda muito a gente no vídeo, aquele comentário aí maroto que a gente vai lá te responder, e os morcegos pra vocês aí, tamo junto, fica até o final e esse vídeo promete, hein? Galera, como eu falei pra vocês aí no vídeo, hoje é em Piracicaba o rolê, a gente vai encontrar esse cara aí, seu Pepe, nosso papai Pepe, vamos lá pro meu peixinho com ele, aí vai vir a galera do Porsche Custom, o Alex e a Gabi, vai vir o Rodrigo Vagalume, e vai vir também, ontem eu fiquei sabendo que vai vir o Danilo Cacatia, né? Faz tempo que eu não vejo esses dois aí, velho, então galera, o vídeo hoje promete, né? Tamo saindo aqui do Bragança, né? Tá um pouquinho ventinho, meio gelado, mas tá muito gostoso o dia hoje, é? Fique aí no vídeo, não saia, curte, compartilha e comenta, ajuda o Rodrigão aí galera, faz aquela força pra nós aí, fortalecer aí o Morcego aqui pro Cê, ó, hahaha, e tamo indo aqui, ó, que dia gostoso, hein? Vamos filmando aqui pra vocês, trazer bastante conteúdo, então, até daqui a pouco! E aí galera, chegando aqui no Posto Campeão, 68, ponto de encontro com a galera, aí tá marcado 9 horas, estou adiantado, hahaha, 10 minutos! E aí? . 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 Uma curiosidade para vocês, Piracicaba é conhecida como a terra da cana-de-açúcar. É um importante polo industrial e educacional. Piracicaba é um centro de progresso e inovação na região. Desça aqui, ó. Fica aí, fica aí mesmo. Na alma da videira. É, porque o corpo já ficou lá pra trás. Já sobrou a alma. E a gente vai experimentar o vinho, né, velho? Vou tomar os vinhos, vou tomar os vinhos aqui. Aí depois tem um outro lugar que vai tomar mais vinho e a gente vai comer peixe. Cerveja, é verdade, cerveja. Vamos comer umas traíras aí. Galera, eu vim filmando e falei, o que eu ia falar no vídeo aí? Ontem a gente perdeu o Silvio Santos, né, cara? Mas esse cara aqui sabe imitar ele, cara. Então, em homenagem ao Silvio Santos, esse cara aqui vai dar uma... É verdade, é verdade. Vamos imitar o Silvio, né? O eterno Silvio Santos. Oi, mas vem pra cá, vem pra cá. Estamos na... Como é que chama aqui? Alma da videira. Vamos experimentar um vinho, vamos degustar vinhos, né? E depois vamos tomar cerveja sem álcool. Cacete. Muito. Deus, você. Uma oi, mas desta vida não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. Tomar vinho. Uma oi. Se quiser compartilhar, se quiser compartilhar, não tem problema, nem. A ideia é que vocês conheçam um pouco o que você faz em casa. Tá? Mas lá, também, nós temos uma taré de salão de copa e tal, que é produzido aqui. Só o queijo que não é produzido aqui, tá? E ela tem uma taré de salão de salão de pente. E a taré tem um valor de 35. É o máximo um tom na média. Ela pode atender até quatro pessoas, se vocês quiserem. Mas como ela é, pode ter noção mesmo assim, tá? Vocês podem ficar à vontade, vocês podem ficar ao fim. É bem, pretende a gente... Oi? Toma novinho? Novinho, vou ficar novinho. Vai tomar aí, novinho. Ele já tomou tudo, ó. Tá, novinho. Vamos ficar novinho. Não, não. Dá um só, bem. Nome, Jonas Vasca. Fala um pouco, hein, Dom. Aqui, o lugar nosso aqui é uma vinícola, né? É uma pequena vinícola que a gente faz vinhos artesanais, né? Então, o que acontece? É pequeno volume, mas com qualidade, né? Então, isso aqui é uma tradição que veio dos Mono, que veio da Itália, lá, né? Então, a gente mantém até hoje. E os bairros aqui, Santana e Santa Olímpia, tem mais de 130 anos, né? Então, a gente preserva essa cultura. E pra quem quiser vir aqui, explica pro pessoal como chegar, onde fica... É, aqui, bairro Santana e Santa Olímpia, Piracicaba, né? Você vai ver ali pelo GPS, você acha. Então, e a gente abre sempre, finais de semana, das nove às cinco da tarde, sábados e domingo. Algum feriado também a gente abre. Valeu. Valeu. No canal do Rodrigo Motogui, você me pede pra... Ah, dá-se na mão, cara. Beleza. Balança a mão. Ok, olha lá. Que que é o Rodrigo Motogui? Beleza. Obrigado pela visita. Valeu. Volta sempre. Tamo aqui. Aí, galera, saindo aqui da Vinícola Alma da Vinheira. Acho que eu acertei. E agora a gente vai lá no... Comeu um peixinho na Rua do Porto, aqui em Piracicaba. Tá um domingo top. O solzinho saiu, tá esquentando. Tá bem quentinho. Tá fritando os miolos. Bateu aqui embaixo. Galera, chegamos aqui na Rua do Porto. Aonde a gente vai comer peixinho. Tá um trânsito aqui, viu? Lugar cheio, galera. Muito lotado. Rapaz. Aqui ferve de carro, viu? Meu Deus. Piracicaba. O que é o que é? Tchau! Vamos lá. Tchau! Tchau! Música 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 Todo mundo comeu o colhote? Música 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 Sério Que mira Mini Música Acaba, termina onde acaba Boa viagem Valeu Aí galera, saindo aqui de Piracicaba Estamos indo embora Ela vai parar ali no posto Acho que o do Graal Na Pandeirante O Pepinho foi para o Tietê Ela despediu dele lá Não vou finalizar ainda o vídeo aqui Tem bastante coisa legal aí Vou mostrar do Silvio Santos E galera Lá do posto finaliza o vídeo Mas não sai daí não, cara Sai daí não que tem coisa bacana para te mostrar Tá bom? Olha os morcegos, até daqui a pouco Olha Epa, nós abastecemos, toca Olha o Edu Guedes aí, rapaz Oi, prazer Você tá bom? Tá bom Tudo já Despediu da galera aqui no posto Tomamos um cafezinho E eu vou despedir de vocês aqui também Tá? Com os melhores momentos do dia de hoje O Silvio Santos Tudo mais Tamo junto Obrigado pela sua companhia Obrigado pelo curtir Por o vídeo Fortalecer Até a próxima E não podia faltar aqueles morcegos, né? Tamo junto, galera Falou! Fui! Vai, vai, vai Oi! Quem quer vião? Hihi! Aê! Ba, oi! Mas desta vida não se leva a nada Vamos sorrir e cantar E tomar vinho Ba, oi! Agora é hora De alegria Com oi